É mais um do bebê, é vagabundo Sua cara não nega, tu tá querendo aprutar Já tô vendo tudo, tá louca pra macetar Já desconfiava quando você me chamou Me deu um beijo na boca, me chamando de amor Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer nos pegamar Debaixo do meu cérebro não vai mais sair Eu sou o povo que é feito no brilhante Ela vem macetando, virando o olhinho Só no bota-bota, galopando e no beijinho Ela vem macetando, virando o olhinho Só no bota-bota, galopando e no beijinho Eu puxei papai com a fama de pegador Eu puxei papai com a fama de pegador Agora estourou com força, papai É um beijinho diferente, arrasta pra cima Sua cara não nega, tu tá querendo aprutar Já tô vendo tudo, tá louca pra macetar Já desconfiava quando você me chamou Me deu um beijo na boca, me chamando de amor Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer nos pegamar Debaixo do meu cérebro não vai mais sair Eu sou o povo que é feito no brilhante Ela vem macetando, virando o olhinho Só no bota-bota, galopando e no beijinho Ela vem macetando, virando o olhinho Só no bota-bota, galopando e no beijinho Eu puxei papai com a fama de pegador Eu puxei papai com a fama de pegador Agora estourou, papai